um igre e um neão fala galera quem tá falando é eu e vocês devem estar pensando tem dois vídeos sobre o primar e ai seguido agora sim tem dois vídeos sobre o primar e ai seguido agora é porque estamos no mês de agosto de 2022 o mês em que o primar e ai está completando 5 anos e ao longo desse mês vou fazer alguns vídeos especiais de primar e ai e como no vídeo anterior que era a última parte do primar e ai na vida real eu fiz a última parte eu já falei né eu reagi ao primeiro episódio né e há um tempo eu falei que ia começar a reagir a episódios antigos de primar e ai né e hoje eu vou reagir aqui do episódio 2 até o episódio 10 talvez ao longo desse mês eu reaja a mais episódios aí você deve estar pensando ah mas reagir aos inscritos ele não reage eu vou reagir também calma e antes de começar os vídeos eu quero dar umas novidades aqui eu disse que o filme chave 7 ia sair no mês de julho né o mês de julho passou e ainda não teve chave 7 mas ele vai sair no mês de agosto talvez semana que vem eu comece a gravar um filme e ele vai saindo ai porque que eu não fiz no mês de julho né porque eu tava mais de boa né tava perto das férias né eu só fiz uns vídeos jogando uns jogos aleatórios ai e era isso e também porque eu tava terminando algumas coisas né pro chave 7 que tá bom vou dar um spoiler de chave 7 vai ter o chaves pronto falei agora pra setembro desse ano ou talvez outubro também né pra daqui uns meses né vai ser lançado aqui no canal um filme que vocês estão pedindo muito mais muito mesmo chapolin 5 chapolin colorado 5 sim eu estava evitando de fazer esse filme mas eu vou fazer porque eu já pensei numa história bem interessante pra ele e eu quero fazer ele final desse ano chai chacholim 5 bem como eu já disse anteriormente né também vai ter um filme que se passa na África que eu vou fazer talvez no final desse ano ou no começo do ano que vem né e eu tô pensando em fazer esse vídeo com bonecos de massa biscuit mesmo né como eu fiz alguns bonecos em Benedito 2 né mas como esses bonecos são muito complicados de fazer né talvez não dê tempo de fazer até lá se não der muito certo aí eu faço com o flipaclip mesmo e sim eu tô preparando bastante coisa pra esse filme inclusive recentemente eu tenho acompanhado uns youtubers africanos aí né por exemplo tem um angolano aí que chama Baptista né que que inclusive a que que ficou famoso aí num podcast que ele achava que turma da Mônica veio da Angola é a turma da Mônica da Angola isso mesmo os personagens são todos brancos eles falam com português brasileiro mas vieram da Angola também tem um outro de Moçambique também né que que faz algumas viagens por Moçambique que mostra pontos turísticos lá é bom também é legal aí e também faz vídeo reagindo a coisas do Brasil né porque porque né e também tem o rei do Kuduro famoso rei do Kuduro não não é o latino é outro rei do Kuduro oi meu sigoain dependuain de de qualquer coisa na guaita surruaia vai me trair e não faze guaito surruaia quando eu tô dizendo surruaia por favor dependuain de de qualquer situação na guaita meu irmão surruaia na verdade eu sempre tive vontade de fazer um filme que se passe na África né até porque né é um lugar bem interessante cheio de mistérios para ser explorados e coisas assim né e animais bons também animais famosos como nheões elefantes é eu tô falando com o sotaque do cara giruaifas zwaibras buaifalos hienas e popuaitamo tá cheio rinoceruain e também eu já tive dois professores da escola que eram africanos também né cara da mesma escola inclusive um era da do de São Tomé e Príncipe e outro do Guiné-Bissau dois países da África que falam português mas é eles tem mais línguas nativas com principais mesmo do Guiné-Bissau inclusive acho que é assim que eu falava um pouquinho de português misturado com francês né porque fica perto da Guiné que fala francês né e o Guiné-Bissau nem que tem essa mistura aí né e bem em 2023 vai ter Chaves 8 né vai ter o Chaves 7 agora em agosto e 2023 o último filme do Chaves Chaves 8 então fiquem no aguardo aí agora um filme que eu ia fazer mas foi cancelado é Os Insetos 3 né sim o final do segundo filme deixa claro que vai ter uma continuação mas não vai ter o filme dos Insetos 3 mas a franquia vai continuar eles estão animados não vai ter o terceiro filme dos Insetos mas vai continuar a franquia de alguma forma que vocês vão ver aí enfim vamos começar o vídeo vamos reagir a esses episódios aqui que 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 né vamos então começar o nosso react de episódio de primaria com o episódio 2 nas garras do falcão olha aí o primeiro episódio né como já que como uma série né já que como eu falei no vídeo anterior o primeiro episódio foi meio que um curta lançado à parte né e eu não pensava em criar uma série em cima dele mas vamos ver é interessante a gente percebe aqui em baixo aqui que eu continuei no mesmo projeto que o primeiro olha aí ó aí dá para ver aqui o finalzinho do primeiro ó o gato se conhegar na cara o gato tá bom na cabeça e o fim aqui aí começa o outro aqui ó e aqui ó a logo do Matheus Mix Tube é um M em cima do outro tem saudade dessa época vamos começar em 3 2 1 e olha aí primaiai olha aí só deixando claro que no primeiro episódio ele não tinha nome foi a partir daqui que eu dei o nome para ele de primaiai que para quem não sabe é uma mistura de primata com ai ai na verdade o animal se chama aiê aiê mas primaiê aiê não ia ficar muito bom então eu deixei primaiai mesmo que que né vamos ver que não é a mesma coisa que gavião só para deixar claro né senhor mmproduções e aí você me pergunta tá mas qual que é a diferença do falcão para o gavião porque isso ai parece um gavião então sabe o que que é que não tem diferença nenhuma sabe porque porque os gaviões são falcões porque os gaviões são falcões é mas sabe porque a diferença de nome porque o que a gente chama costuma chamar de falcão são os animais que vivem no velho mundo ou seja na europa na ásia na áfrica e na océria não não você é burro cara que loucura não você é burro que é coisa absurda e caiposa que você é tudo burrice Tá, vamo lá, vamo começar. Olha só. Um pé. Apenas um pé. Isso aí com macarrão deve ser uma delícia. Tá bom, vai. Oh, sinistro. É isso aí. Do nada o gavião fala francês e é isso aí. Tá, vamo lá. E do nada parece um vagalume na cabeça. Tá bom. Cara. O cara vai sair da França pra ir pra Madagascar só pra comer. Primeiro que se o cara tá com fome ele não vai aguentar nem levantar o voo. E olha, tá faltando comida na França. Tá faltando bicho pra caçar na França. Vai caçar os ratatouille aí, rapaz. Vai lá nos restaurantes lá e pede pros ratatouille fazer comida e come, rapaz. Não é pro Silvio. Tá, vai lá, vai lá. Temos aqui a mais fiel representação do... Do mapa mundi. Cadê a Groenlândia? A Groenlândia sumiu. É isso aí. O Brasil sumiu também. A merda do Suta Maguinha. Mas tá aí o mapa mundi. Bora lá. E ainda mais carregando uma mala. Por que que o Falcão tá carregando uma mala? Bora lá. Olha aí, cara. Cara, só de boa. Só da... Na paz. Na tranquilidade, ó. Mó paz. Nós tá como, ó. Bora lá. Que isso, cara? Mas o que que é isso, cara? Mas o que que é isso? Bora. E aí, bro? Vai procurar seu chão? Prima e aí, careca. As vezes dá um pouquinho de agonia. Mas bora lá. Bora lá. É, é. Abri o Google. Quase que eu abro o Google no meio do vídeo. Tá, bora lá. Cara, isso aqui eu fiz por cima do emoji do passarinho, cara. O emoji do passarinho. Bora lá. Oi, passarinho. Eu vim aqui com o meu chão. É, nessa época eu não sabia copiar e colar desenho, né? Então eu meio que fiz o desenho de novo aqui, ó. Antes ele era o emoji do passarinho. Agora eu... É, é isso aqui. Tá, bora lá. Ele mudou de aparência do nada. Antes ele não tinha essa barriga cheia de dessas coisas aqui. Agora tem. Bora lá. E agora não tem de novo. E aí, rapaz. Tá bom, né? Tá bom. O pé é maior do que a asa. Tá bom. Ah, eu tinha clicado errado. Boa. É. Boa. O bico de banana. O bico de banana também muda de tamanho toda hora, né? Impressionante. O garfo tudo torto. Tá tudo torto. Tá bom. Ui, ele tá sem um pé. Ih, cortou o bicho no meio. Não, pera aí. O melhor de tudo. Olha o tamanho do falcão e o tamanho do cara. Ok. Ok. Tô só arrebentando. Beleza. Ele bateu no troço de madeira ali e voltou ao normal. Beleza. Ajeitando a imagem, né? Pra dar pra ver. Porque não tá dando pra ver bulhufas do que tava aqui embaixo. Beleza. Ganhou ponto positivo aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá bravo ele, ó. Tá bravo. Como que o cara cabe na panela, cara? O bicho é um macaco. O bicho é do tamanho do macaco. Como é que ele vai caber dentro de uma panela? Fogo no rabo. vai lá tá bom, ele só tava comendo olha eu, olha eu aqui no final do episódio, olha aí a camisa do Matheus Mix Tube pra quem quiser comprar, essa camisa ela nunca existiu e nunca vai existir também mas é a camisa oficial do Matheus Mix Tube olha aí, bora ver olha aí, foi assim que nasceu aquele cara que fica assim de lado no filme dos elementares e no filme do filme da clipe olha aí o cabelo parece um chinelo pega um chinelo preto e coloca na cabeça episódio 3 um motorista sem carteira vamos ver o terceiro episódio vamos lá olha aí Matheus Mix Tube primária chorista sem carteira essa música nem fez sentido mas tudo bem bora lá tá, tá aí uma lagartixa que é tranquilamente maior do que um macaco essa lagartixa é um dragão como outro tá, bora lá eu lembro que quando eu tava gravando isso eu tava com um pedaço de milho preso nos dentes eu tava tentando tirar mas é isso aí bora lá a clássica técnica do troxa sempre funciona da próxima vez que você for mostrar um papel pra alguém né e né você vai fazer uma prova na escola em vez de você entregar a prova pronta você vai lá e escreve troxa e você é expulso depois Boris cacamão do cara é maior do que a cabeça aliás essa mão parece outra enfim não vou nem comentar não vou nem comentar não vou tecer comentários não cara, engraçado é que que cara olha a revoada olha a revoada engraçado é que nessa imagem não tem chão o cara tá andando no ar ele tá andando é engraçado que eu me preocupei em fazer as nuvens mas o chão dane-se dane-se o chão bora lá e aqui tem chão que engraçado é isso né bora lá olha a família do primaiai olha aí a tia Gertrudes cara a tia Gertrudes a primeira aparição da tia Gertrudes olha aí é a tia Gertrudes é bem mais antiga que você pensa já tá aqui no negócio dentro do episódio 3 olha aí e o resto da família também olha aí olha aí só que eles eram bem diferentes a tia Gertrudes continua igualzinha bora bora ela já se chamava a tia Gertrudes a tia Gertrudes aí ó tá bora lá concordo que violência é essa cara que violência é essa de caramba isso seria pesado demais não sei vem bora lá Zé Cotoco Zé Cotoco não pode fazer isso comigo é cara eu coloquei essa imagem aqui naquela naquela postagem lá das imagens fora de contexto pra quem não sabe de onde vinha era daqui ó e cara isso aqui é um rabo cara isso aqui é o rabo cara o rabo dele cresceu de novo ele é uma lagartixa os lagartixas recuperam o rabo depois que ele sai cara aqui ele tá aqui ó isso aqui é aqui ele tá olhando pra trás pro rabo dele isso aqui é o rabo e ele tá olhando pra trás mas do jeito que tá aqui tá cara 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 bora continuar bora continuar tá vendo é o rabo é o rabo bora quem não tem copones iiii rabo senhor presidente conseguiam pegar aquele ali ai não não senhor presidente ótimo 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 a gente só sabe que ele não tem um rabo peludo ok bora lá vou falar francês do nada eu quero francês isso se chama google tradutor botei essas palavras no google tradutor que saiu foi isso aí eu faço a mínima ideia se tá certo ou se tá errado mas tudo bem trouxa cara lagartixa maior do que o cara isso é bizarro bora lá e perdeu o rabo de novo só falta aparecer outro rabo aqui na enfim na verdade ele caiu no cunhasco antes de ser demitido do emprego tudo bem fim em chinês episódio 4 ai ai versus cobra seca vamos lá episódio 4 que isso que isso cara tá eu lembro o que aconteceu na época eu tava cantando tipo antes de começar a gravar tava lá saiu bunda a cobra seca a cobra seca Por que existe cobra-cega, mas não existe cobra-miópica? Cobra com miopias? Tá, é uma ótima pergunta. Olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Não sei que horas está assistindo, eu só olho para vocês também. Para mim, no meu caso, é boa madrugada. Tá fora. Eu sou o professor Blintes, a cobra-cega. Professor Blintes, né? Eu sou o professor Blintes. Por isso inventei ela. Esses negócios brancos aí em volta é porque as tentativas de gravar antes. Porque antes eu tinha feito várias tentativas de gravação e tinha circulado aqui os negócios brancos. E é isso. Bora lá. Máquina de catar, tá com medo. Máquina de catar, tá com medo, de catar mesmo, catar o país da Copa do Mundo, tá? Vou chamar assim, ó. Um grande nome da coluna. X tudo. X tudo é bom. Vai lá. como é rapaz, graças é que a lagarta está voando ela está flutuando e é isso aí cara a lagarta está flutuando com hambúrguer na mão e é isso aí olha só o senhor saribá aqui, ele que tá vendendo os x-tudo, ó, o senhor Saribá passou de vendedor de pastel pra vendedor de x-tudo, olha aí, subiu na vida, sério, subiu na vida, porque pastel é maravilhoso, mas x-tudo é melhor, bora ver, barato, hein, pô, aqui no lugar que eu peço é 17 contas, ele tá vendendo por 3, pô, pra passar a comprar do senhor Saribá agora, pô, bora lá, sumiu, papai, é aquele ódio, você come igual um porco, cara, sabe da onde que eu tirei essa piada, Mr. Bean, na internet nada se cria, tudo se copia apareceu aí o x-tudo aí, já comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 80. Mas false, isso é não, rapaz é que ele não usa mamador, usa lenço de xerife, né, força, ber ber rival, beleza É pouca comida mesmo, olha aí o rolo de aniversário, comemoração 5 anos de Prima Eu roubei, eu virei o professor do Disney, quando ele era mais jovem ele tinha voz de velho Prima AI, 5 do 8 de 2010, na verdade essa é a data da prova, 5 do 8 é a data que eu estava fazendo esse episódio, hoje mesmo completa 5 anos, 0,1 nota, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, acertou, mais referências aí, acertou, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3, acertou, 4 mais 5, 4 mais 5, 24, acertou, miserável. Aproximando a tua criou efeito dramático, olha aí, esse cara só veio a rotante, tô Eles vão lutar agora, do nada, esse episódio até que tá mais interessante em comparação aos outros anteriores, mas olha aí, olha o senhor Saribá, agora ele passou de vendedor de x-tudo pra juiz de luta, beleza, senhor Saribá, primeira vez que fala o nome dele, olha aí, antes disso ele não tinha nome também, mas pra quem não sabe, Saribá é mistura de Sarigüe com Gambá, Sarigüe é um sinônimo de Gambá e é isso aí, olha aí, olha lá, olha naquele vídeo lá de animais que são parentes você não sabia, eu falei que a cobra cega era um anfíbio e desde essa época eu já sabia disso, vai ver, o cara usa uma cueca sem ter pernas, é isso aí, é isso aí, ele tem braços de metal ali, porque geralmente cobras não tem braços, então, né, pode ter uma luta de igual pra igual, né, olha aí, a cobra cega, olha aí, olha lá, boa, cara, o cara já, que isso, cara, é engraçado que a cueca dele sumiu, tirou a cueca dele, é isso aí, tacou o cara no espaço, boa, Venceu, boa, tá devendo três contas, ô primaiar safado, tá devendo três contas pro seu Saribá, aqui ó, seu Saribá de amarelo, o seu Saribá aqui é marrom, cara, é né, é isso aí, cara, todo episódio dessa época acabava com os caras bold no final, os caras todos desmilinguados aí, é, o primeiro lá da maleta acabou com um gato coisado lá, o segundo lá acabou com um falcão pegando fogo, o outro, antes lá acabou com um lagartilho sem rabo e esse aqui, coitado, ô, o outro aqui, tá bom, né, fim, fim, fim. Episódio 5, o metador do mar, vamos ver, matador do mar, eu gravei esse troço bucejando, agora deu vontade de bucejar também, não, cara, vai, pera aí, bucejei, vamos ver, em, o matador do mar, o engraçado é que antes do primaiai ter cabelo laranja, todos os outros aiaiai já tinham cabelo laranja, ou seja, né, não pode ser, não pode ser, é o morango tango, vamos lá, vamos ver, capotar na cama, pelo visto tem uma expressão popular usada pelo primaiai, que só usou em dois episódios mesmo, e vai, o tubarãozinho raio pequeno é esse? ai, 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 ok, você pescará um tubarão e vai descerá um milhão de dólares? Dólares, milhões de dólares Por um tubarão Como se o tubarão Fosse o animal mais raro do mundo Beleza Dólares Por tempo limitado Beleza Olha aí O primário está nadando E ele respira Embaixo d'água pelo visto Cara, eu fiz uns pés de pato Para o cara, mas não fiz um equipamento De mergulho para ele Coitado, vem morrer afogando Salve o primário Hashtag salve o primário aí nos comentários Vai lá A nemo botou a santa Olha só O nemo e a dore Olha aí É uma linha dore na verdade Olha que interessante Olha aí, tá bom Ô baiacu Acá do baiacu Ô baiacu Senhora puff Tá Algas Algas E Essa é a famosa Cadeia alimentar E aí está o tubarão Olha só O cara sorriu e criou um barco Boa 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 Você está no mar E vê um tubarão Qual a primeira coisa que você faz E esse ô tubarão Tá de boa Come ou não, tá bom Aí, tá bom Tá, bora Tá, bora Que cara Não, cara Não, cara Olha só Aqui ele está no tamanho consideravelmente normal Em comparação ao tubarão Mas aí Mas aí Aquele é menor do que os dentes dele Isso não faz dança Isso não cabe no tamanho dos dentes Não quero Bora ver E voltou pro tamanho normal Ok, ok O cavalo dorminho Tá do marinho O cavalo dorminho É isso aí O cavalo dorminho Tá marinho Amarrado no coral Tô criando espécies novas nesse canal No outro vídeo teve o paraguaio Agora tem o cavalo dorminho Olha o cavalo dorminho Tá, beleza Cavalo marinho não Cavalo dorminho Bora lá É, pegou o cavalo dorminho E foi cavalgar E aí Arrivado Dos pássaros Os paraguaio Tavam rando Oh céus E agora do nada O tubarão ficou menor Que o primai E o cavalo dorminho E o cavalo dorminho Isso é impressionante Sim, agora o nome da espécie É cavalo dorminho Cavalo marinho Não existe mais Pra mim É cavalo dorminho É, tá reclamando De que ganhou cincão Cinco real Cinco conto Um dólar e cinco conto Fique feliz Sinta-se satisfeito Bora lá A crise tá baixa Eu queria dizer Que a crise tava alta Eu disse A crise tá baixa Confundi alto com baixo Mas tudo bem Nessa época Era quem que tava Era o Temer Era o Temer Boa Bora lá O cara pescou um cação Não foi um tubarão Tá bom Eita Acabou o Tempo Ó Tô falando Os episódios Sempre acabam Com os caras Se ferrando O cara totalmente Desproporcional Aí Olha aí Fim Episódio 6 O passageiro Cara Esse episódio É interessante Que é Que cara Na época Ele deu um trabalho Pra gravar Mas um trabalho Federal Nacional Estadual E Municipal Continental E Mundial Ainda por cima Que eu Nessa época Eu usava o Recordable Recordable Que é uma porcaria Pra gravar a tela E é isso Eu gravei Acho que eu gravei Umas 15 vezes E nessa última Aí vocês Dá pra ver Que eu tava Cansando É isso aí Vamos ver Tá cansadaço Cansadaço Olha o bode É o bode Porque comigo Ninguém pode Olha aí Eu quero uma passada Pro Brasil Pro Brasil O primário Vai vir pro Brasil Eee 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 Sempre funciona Essa técnica Sempre funciona A técnica do trouxa Gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, o senhor Saribá está cobrando os 3 contos do primário, desde o primeiro episódio, ele está cobrando até hoje, ele não pagou até hoje esses 3 contos do pastel que ele comeu, lemure, tem um lémure no nariz, humor 2017 E easter eggs, olha aí, a clássica camisa do M&M do Matrimi Xtube, a fantasia do pica-pau viruta do nada, pica-pau maloqueiro, a roupa do senhor Saribá, estou vendendo a roupa do senhor Saribá, maluco, e uma roupa aleatória, vamos ver, gosto de fantasia, ninguém vai me conhecer agora, parece saladinho, coloca um chapéu, uma roupa de príncipe e pronto, está irreconhecível Botei a mão virada para frente, vai ficar mais realista, ficou mais estranho ainda, tudo bem, mas é, olha aí ó, nome, primária, nasceu 16 de 1 de 2005, 12 anos já adulto, nessa época eu respeitava um pouquinho mais a idade dos animais, hoje em dia ele tem idades humanos, ele é de 93, aqui, naxeu, eu botei o s e o c no ao contrário aqui ó, naxeu em Madagascar, beleza, eu sou presidente aeronáutico, presidente aeronáutico, boa, o pica-pau, esse episódio está cheio de pica-pau no episódio, olha aí, por favor senhor, eu sou o maior meme de 2017, tá, também está no primária, aí, amanhã... Esse é o verdadeiro lugar aí Que isso, cara Que agressão é essa, cara Mas que que é isso, cara Que que é isso, cara Tá O primário Tá tendo que limpar o avião inteiro Que tá sujo, não sei de que Esse próximo marrom aí também Não quero saber o que que é E olha aí, os outros episódios terminavam com os caras se ferrando No final, esse aqui é o primário Ai que se ferra, lua Vai lá Fim Episódio 7 Fauna O Falcão Vendedor Olha lá, temos aqui o retorno de Fauna O Falcão Vamos ver Oh cara, agora já tá mais bonitinho Agora tem um cenário mais bonitinho aqui Agora, agora tem chão Agora ele tá andando no chão Tem até sol, olha só Tá bonito, tem até sol Beleza E a mesma música do episódio 3 E o Falcão já mudou de aparência de novo Antes ele era Ele era um marrom Mais cinzento Agora ele era marrom Marrom mesmo Antes era um marrom Marrom Agora é um marrom Marrom mesmo Entendeu? Bora lá Olha só, é aquele aí aí É aquele aí aí O carro sambarilou tudo Pra depois furar os pneus Beleza O pneu furou O pneu furrou O pneu furrou Olha o disfarce do cara Boa O pneu furrou Boa Tento Sujamento O senhor Pô Cara Tá bonito Tá bonito Olha só, uma borracharia Uma borracharia Tem até Uma borracharia do nada Não, mas borracharia Geralmente fica no meio da estrada B boom Tá bom Mostarda Caraca, o episódio tá humilhando o cara Tá vindo o cara E agora ele ficou com a barriga coisada do nada agora Beleza Olha só, vou te mostrar que ele é feio O cara é macho e bota o ovo Beleza 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 Olha aí Era o primário disfarçado de leão Beleza Já não basta o cara botar ovo Ainda nasce filhote ainda por cima Mas é o bichão mesmo hein doido Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho E de novo ele se ferrou no final Episódio 8 São spoilers Sópar Repara no detalhe aqui Letrinhas miúdas Vão ser importantes ao longo do episódio Não tem chão, cara O negócio não tem chão Eu disse Confia Qual que é o preconceito Com os animais de ilhas, rapaz Eles estão numa ilha Animalândia também é uma ilha Nessa época não tinha Animalândia ainda Eles moravam em Maragascar, mas tudo bem Maragascar também é uma ilha Olha aí Pode isso O atruturuga Beleza Ah, peraí, peraí O que ele falou aqui Só vem, mas não tô acabado É o Jaiminho, rapaz É o Jaiminho, rapaz Tá bom, rapaz? Só vem, mas não tô acabado Quanto ano você fez, hein? 149 149, porraí Grátis Grátis Olha o Paraguaio 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 Vamos lá Daquele lado está o time Tartaruga Olha o time Tartaruga Com o Animado O cara tá com a dentadura nos caras, cara Que cara, cara E o outro fica rindo aqui, safado Agora passou a fase que os outros caras se ferram no final Agora é o primaiar que tá se ferrando no final Episódio 9 A Estrela do Circo Vamos ver A música mais sem sentido que você ouviu ao longo da sua vida Olha só, o Circo Oh Subnoquível Subnoquível Que lavou demais na propriedade do ex-presidente É o Lula, cara É o Lula Do Nã do Lula no episódio, cara O que que tá acontecendo, cara? Ele tinha que estar com sete tentáculos pra fazer sentido Gente, Lula Lula, vai É o Lula no seu nariz Aí faltou igual o cara lá do lembre no nariz Vou pegar o nariz aqui e botar a Lula Tudo bem Olha só Cara, é um peixe fora da água Boa E a roupa do patatá O peixe vai tomar banho porque ele tá sujo, porra É o patatá, é o palhaço, é esse que o Lula tá precisando É o patatá Você faltou os cabelo do macarrão aqui O primai é o patatá É o palhaço Wait O palhaço Patatá O palhaço Patatá O palhaço Peixoto Você chegou Não patatá não É o palhaço Peixoto Agora apresentaremos ele, o balhão do palo beijoto! O cara fala igual uns mogolongos, velho! Agora apresentaremos ele, o balhão do palo beijoto! Beleza! Patatá! Faltou o patati, fica o patati e patatá! Tá, beleza! O patati é esse, ó! Ih! Ih! Derrubar as caras do palhaço! É ele! É ele mesmo! Mardarense, cara! Cibório é violento, cara! Cibório é violento, cara! Esse ele é! O nome do cara é Plout Gain! Boa! Beleza! Quebrou o chifre! Quebrou o chifre, rapaz! Voltou com o relacionamento! Tá! Opa! Engraçado que ele continuou sem chifre! Pô! Isso que é realismo, cara! Isso é que é realismo! Opa! 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 Vamos ver! Aqui! Opa! 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 No! Opa! Opa! Olha só, isso é um medidor de temperatura, isso é um, cara, vamos lá, acabou a gasolina, Olha só, o cara tinha perdido o chifre no episódio anterior e continua sem chifre aqui, isso é que é dedicamento, sim, dedicamento existe, a palavra existe. Quem? A cadeira sumiu, eu tô acertando a cadeira, a cadeira sumiu, que legal, é um barra de ouro, que vale mais do dinheiro, mas foi, ele é um igre, e olha só, Aqui não é SBT, SBT é Sistema Brasileiro de Televisão, esse é o SAT, Sistema Animal de Televisão, porcaria, tá, o Silvio Santos é ruivo por algum motivo, beleza, Tem que explicar, né, era ferro pintado, boa, Hello, stalk this my old friend, hello, stalk this my old friend, tá, beleza, Que cara mais dramático, isso serve pra várias ocasiões aqui do canal, né, cara, E aí, rapaz, atravessou o cabelo invisível dele, foi lá pra bomba de gasolina, que não faz nem sentido, sendo que a gasolina fica embaixo da terra, ok, Isso aqui é só pra segurar a mangueira, eu acho, não sei, vai mesmo, vai mesmo, explodiu tudo, eles morreram, cara, é, esse episódio aqui foi completamente inspirado no episódio de picar pau, deu pra perceber, né, Acionamento de asas Olha aí Ih, rapaz Pô, cara, é o primaiói devendo 3 conto pro Sr. Saribá, o outro tá devendo 3 conto pro Jardineiro, que é, que 3 conto difícil é esse dos caras arrumarem, cara, Por 3 conto o cara vai pro inferno, né, beleza Parece o vácuo do gato galáctico Acabou os episódios de hoje Enfim, se vocês gostaram deste vídeo, se inscreve aqui no canal Se vocês não gostaram desse vídeo, vá dormir Vai ser, vai ser, curta, comente, compartilha e aguarde pra parte 2 desse vídeo aqui, avaliando aqui que eu vou reagir do episódio 11 até o episódio 20 E sim, a partir daí o primaiói já vai tá com cabelinho laranja que não vai tá acostumado Ele não vai mais estar careca Então, tchau Desperda aí Desperda dos povos aí, pô Aí povinh Os paraguaio É os paraguaio, os paraguaio É os paraguaio Os paraguaio Os paraguaio Os paraguaio Do paraguaio Eita, briga Obrigado.